Os músculos do tendão, o fémur bicipte, o semi-mebranoso e o semi-tendinoso, correm ao longo da parte de trás da coxa, desde o pélvis até aos ossos da canela. Permitem a flexão do joelho e o movimento traseiro das pernas. As deformações podem ser causadas por um desequilíbrio na força muscular da coxa, uma vez que os grandes e poderosos quadríceps, utilizados para endireitar a perna, esticam excessivamente os músculos do tendão. As isquiotibiais agudas ocorrem quando as subitas explosões do movimento ou força colocam tanta tensão sobre os músculos do tendão que estes se rasgam parcialmente ou completamente.